Música Orador Cereba, Fórum Nacional Editorial, Mago-Secretário de Estado de Comunicação Social, Presidente de Aliança e Jornalistas Independentes, Rússia e Indonésia, na Inbhatutan.com, no Diretor de Informação, GEMENI. Intervenção, Expedito Dias Xemenas, se apresenta o programa Governo União, lhe olhe a capacitação, basa jornalista cera. A noi, em Conselho de Imprensa, Monserre Itané, precisa é a capacidade intelectual, precisa é a capacidade profissional, não precisa é a capacidade técnica. Bem, agora, a tu responde, vai ter preocupação pública na qualidade de informação, mas a qualidade, capacidade de todo, precisa, colegas delio, que jornalistas cera, precisa é a capacidade. Hanesang na Inbhatutan.com, Raul Lemus, garante katak, nunca hale intervenção, em serviço jornalistas cera, e a redação. Bagaimana, apa, menentinen, satu, media yang baik, sehingga para jornalistas itu, merasa independência mereka, mereka menulis, atau mereka, apa yang mereka dapat, berita yang mereka dapat, dari sumber, dari sumber manapun, itulah yang mereka tulis, bukan, ditulis berdasarkan, faktor kekuatan ekonomi, ataupun kekuatan politik. Saya katakan bahwa, waktu saya mendirikan, hatutan, dan kita mengambil karakter investigasi, saya selalu mengatakan mereka, saya tidak akan pernah, menginggir, prevensi kalian. Saya katakan, tidak dan tidak. Kalian bebas menulis, bahkan, sampai apa, sumber-sumber yang mereka tidak tahu, saya tahu, sehingga, loh, kok kalian diam, saya dengar, loh, ini ada ini. Jangan diam, kita perlu publikasikan kepada masyarakat, untuk tahu, karena bangsa ini, milik semua, warga negara, warga negara Timor-Leste, bangsa ini, milik semua kita, jadi, apa yang kita tahu, kita harus publikasikan, harus sampai dan. Maka. Ia forum, Diretor Informação GEMENI, Kulia Moskoneba, desafio, nebem media si reenfrenta, ia servisiu lorloron. Desafio, di Seluk, muskoneba, fuwante si re, aswes, a mi cara, fuw informasão, confirmu, botrumba, ma be, fuwante si re, ma kami senti, di an, si re, nebem, si re, nebem, bela dunia, fuw informasão, nebem, ma klaus, ma be, aswes, si re, muskoneba, nebem, ma, pedido, nebem, ma, kami halwa si re. Desafio, é uma vocação. E a ONU ainda não é desafio, bote, agora, e te enfrenta, agora, e te enerrai, a ONU em Laos, e a Jemendet, mas a ONU em Medel, desafio, agora, e te enfrenta, Ato seis jornalistas, e senti, nem vocação, ainda, nossa oportunidade, de emprego. Durrindas, a Liberdade de Imprensa, Tinarriuroro, Norecintolo, Timor-Leste, ocupa posição Sanulo, Iamundo, Nodahulo, e a Ásia. Equipa Cobertura, Jemend.